Bom dia a todos, na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em uma manhã, manhã de bênção, manhã de paz, manhã de vitória. Espero que a tua semana tenha começado com muita graça, com muitas bênçãos do Senhor. Estou com a Bíblia aqui, quero rapidamente meditar com você. Em Colossenses capítulo 3, no versículo de número 14 e 15, a Bíblia diz assim, E sobre tudo isto, revestir-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus, para o qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Meu assunto nesta manhã com vocês é gratidão. Gratidão, sim, gratidão é a porta que abre para as bênçãos. Gratidão é a chave que abre para o arsenal, para o manancial de vitória, de bênção, que você deseja e precisa. Muitas vezes, irmãos, as coisas mais importantes, mais sob saliente de nossa vida, estão bem perto de nós. Elas estão ao nosso redor. Talvez só nós virarmos um pouquinho e observarmos para ver as coisas grandes e gloriosas que Deus fez e faz por nós. E às vezes, então, nós não as valorizamos. Vemos no mundo que tudo tem um preço, porém poucas coisas têm valor. E as poucas coisas que têm valor, são poucos os que a valorizam. Então, veja você, você já pensou no grande dom de Deus? O dom que Deus te deu, já pensou? Deus te sustentou, você amanheceu. Eu quero te dar só um motivo para você se dar graças a Deus nesta manhã. Seja uma pessoa agradecida por tudo. Agradeça pela sua vida. Agradeça por sua fé. Agradeça pela sua família. Agradeça pelo seu filho. Agradeça pelo seu vizinho. Agradeça pelo seu trabalho. Agradeça pelos seus olhos. Seja grato a Deus por tudo o que Ele fez por você. Por você poder levantar nesta manhã e poder olhar o horizonte. E ver o sol brilhar. Se é a maior dádiva de Deus. Em tudo, mantenha o vínculo da paz em você. Mantenha esse vínculo. Não deixa nada, nada perturbar você. Roubar de você a paz. E seja uma pessoa agradecida. Na mensagem sem dinheiro e sem preço, parágrafo 105, tem a história do pequeno Bene. Aquele menino que nasceu seco. As cataratas cobriram seus olhos. Ele não podia ver. Os vizinhos se uniram, pegaram o garoto, colocou no trem e mandou para a cidade. Longe de fazer uma cirurgia para que ele pudesse enxergar. Ele não podia ver as pessoas. Não podia brincar. E aí fizeram a cirurgia. Realizaram com sucesso. Voltando embora. O condutor do trem disse para o pequeno Bene. Filho, quanto custou a operação? Ele disse, meu senhor, eu não sei quanto custou essa operação. Mas eu estou muito grato. Estou agradecido e feliz. Por poder ver os olhos, o rosto daqueles que pagaram o preço para que agora eu possa ver. Está feliz você? Não está sentindo assim? Por poder hoje, poder contemplar as grandezas, as belezas daquele que pagou o preço. Para que você pudesse ver a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor. Seja agradecido. E Deus te abençoará e multiplicará aquilo que você deseja. Um abraço e até uma próxima.